Um texto básico para poder expressar o sentimento que Deus colocou em meu coração Livro de João, capítulo 12, vai dizer acerca da mulher, de Maria de Bertânia A Bíblia vai dizer que Pedro, o fariseu, vai convidar de Jesus para uma refeição, um jantar dentro da sua residência, dentro da sua casa E a Bíblia vai dizer que dentro de um contexto histórico, vamos ter informações que naquela época quando se convidava alguém para uma recepção, para um jantar da sua residência Livro de um contexto histórico, aquele que o convidou, quando o convidado chegava à porta da sua residência, meus irmãos Ele corria até aquela pessoa que ele convidou, corria até ele, dava-se um peixe na testa, é o que a teologia chama, que mostra o santo E a Bíblia vai dizer também que ele morria até aquele convidado e lavava seus pés com birra, com nardo, com perfume Porque era bem comum, naquela época, as ruas das palestinas eram de barro, então se sujava seus pés com facilidade Mas a Bíblia vai dizer que quem era para recepcionar Jesus, não recepcionou Porque quando Jesus chegou da casa desse momento, ele não deu a bíblia para Jesus Nem sequer, nem recepcionou Jesus, não quis dizer, ele estava dizendo para Jesus Que ele não era devido ali, porque quando você come, você convida uma pessoa para almoçar ou para jantar na sua casa Você vai morrer, vai abrir a porta da sua casa, vai mandar ele se assentar à mesa E vai servir o alimento, e vai apertar a mão dele, vai dar um abraço, você vai ter uma reação E se vão, mas eu, não tem nenhuma reação, por quê? Porque a intenção dele não era de recepcionar Jesus A intenção dele era de testar Jesus, de testar a soberania de Jesus De testar quem era aquele homem que estava a aplicar o que o seu consulto Dando visão àquele que era cego, dando vida àquele que estava morto Simão, mas eu queria saber quem era esse homem que estava revolucionando a história daquele lugar Mas aquele não é que ele, Senhor, não se honrou Jesus Jesus entra na hora dele Se não faleceu, não recepciona Jesus Quem era para recepcionar, não recepcionou Convidou Jesus para ir à tua casa, mas não recepcionou Agora vai entrar uma pessoa que não tem nada a ver com a história Vai entrar uma mulher que não tem nada a ver com a história Quem era essa mulher? Maria de Petrânia Uma mulher pecadora E desde um contexto histórico, vai dar informação Só que é uma merecrise, uma prostituta Mas ela vai chegar, porque ela vai saber que Jesus estava na casa Ela vai sair morrendo Ou o fato de ela vai com as suas mãos Vai sair morrendo, vai se prostrar Ela vai pegar os pés de Jesus Vai pegar aquele vaso, ela vai lavar as suas mãos Que gotinha pila, que gotinha perruque Ela vai tentar os pés de Jesus E vai fugir os pés de Jesus Vai lavar os pés de Jesus Que é um mita Ela vai recepcionar Jesus Porque quando você dava-se um beijo na teca Estava... Um beijo na teca é um simbolismo de respeito E quando você lava seus pés Estava dizendo que o convidado Era bem-vindo o convidente Eu não sei qual vai ser a recepção Que você vai dar Jesus Mas eu já comecei a recepcionar Ele fez como eu mereci um bar Eu já comecei a recepcionar Ele fez como eu potei um pé E disse Jesus Tu és bem-vindo o convidente Tu és bem-vindo o convidente Você que me recepcionar Você que me recepcionar Levou-se a mão para adorar minha sua noite A Bíblia vai dizer agora que Ela vai te abrir o vaso que ela faz Só que aquele... Aquele... Aquele vaso Aquele perfume Não era o perfume líquido Como nós fomos nos dar hoje Para encerrar aqui Ele era conforme a sua página E só era que é retido Quando ele passava-se na pele Porque o calor da pele vazia Aquela parte de se derreter E exalava o bom cheiro do ambiente Eu não, meu irmão Não mente numa vixinha como essa Apesuada Mas não lembre-se no nariz em pé Achando que você é o tal Achando que você é o cara A última graça de papote Achando que você é melhor Que você é melhor Porque o meu coração Vem, meu irmão Vai se quebranta Quebra o teu caso Chega na presença de Jesus Quebra o campo nessa noite Porque tem vitória Quebra o teu corpo nessa noite Amor de Deus Amor! 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 Amor!